Aumenta o número de unidades de assistência social em todo o país. Cerca de 2 milhões de pessoas que ainda não são atendidas pelo sistema vão ter prioridade no Brasil sem miséria. Amanhã é o último dia da campanha de vacinação contra sarampo em 8 estados. E veja também. IPEA avalia a inflação do Brasil na última década. Preços de alimentos, bebidas e serviços foram os que mais pressionaram a inflação nos últimos 10 anos. Exército brasileiro faz demonstração de lançamento de foguetes. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome apresentou hoje os números do Censo do Sistema Único de Assistência Social referentes a 2010. O levantamento mostra um crescimento de 20% no número dos CRAS e de 32% na quantidade dos CRAS em todo o país. Carlos Alberto tem 46 anos. Ele mora na cidade estrutural, região de baixa renda do Distrito Federal. Há um ano sofreu um acidente, ficou sem condições de trabalhar e precisou procurar uma unidade do CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, onde recebeu o auxílio vulnerabilidade. Consegui comprar um cavalo para mim e depois o meu cavalo faleceu, morreu, né? Então, aí eu estou aqui de novo para ver se consigo outro auxílio vulnerabilidade, para ver se consigo conseguir outro animal, porque é a minha ferramenta de serviço. O auxílio vulnerabilidade, ele é concedido em nível de urgência, né? Quando você tem uma contingência, quando uma família passa por uma contingência, ele é concedido. Os CRAS e os CRAS fazem parte do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que existe desde 2003. Para saber como está o atendimento desses centros, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome realizou um censo. A pesquisa mostrou que dos 5.565 municípios brasileiros, 129 ainda não têm CRAS. E 25 municípios ainda não aderiram ao Sistema Único de Assistência Social. Segundo o levantamento, o SUAS atende 61 milhões de pessoas. Mais das 16 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza no Brasil, entre 1,5 milhão e 2 milhões ainda não são atendidas pelo Sistema Único de Assistência Social. Nós teremos agora um aporte de população identificada na busca ativa do Plano Brasil Sem Miséria. Essas pessoas necessariamente devem ser direcionadas a esses equipamentos públicos. Muitas delas já estão inscritas no cadastro, mas algumas outras não. E depois se faz um levantamento desse perfil e uma identificação da necessidade do acompanhamento. A pesquisa também mostrou que o número de centros de referência em assistência social aumentou de 430 em 2003 para 7 mil neste ano. Já o número dos CRAS, os centros de referência especializados em assistência social, passou de 200 para 2 mil. O passo subsequente e que vai dar consistência para a atuação da política de assistência no Plano Brasil Sem Miséria é conseguir atingir a cobertura, o número proporcional de equipamentos e equipes para o número de pessoas a serem acompanhadas. O censo do MDS pesquisou o atendimento em mais de 4 mil municípios. O SUAS completou seis anos de funcionamento no último dia 15. E agora o sistema é lei, sancionada pela presidenta Dilma em 6 de julho. Uma avaliação da economia brasileira na última década. Um estudo do IPEA, divulgado hoje, mostra que os alimentos impulsionaram a inflação nos últimos 10 anos e que o poder de compra também aumentou. Houve uma época no Brasil que dinheiro na mão era vendaval. Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval na vida de um sonho... Foi como o músico Paulinho da Viola traduziu uma realidade. Cada vez mais dinheiro, comprava menos coisas. E na economia, quando os preços sobem, existe inflação. No caso brasileiro, entre as décadas de 80 e 90, hiperinflação. De acordo com o IBGE, entre 1985 e 1994, a inflação média foi de mil por cento ao ano. Os supermercados eram o termômetro da hiperinflação. Os preços eram remarcados diariamente, ou melhor, toda hora. Um mesmo produto poderia ter um preço de manhã e outro bem maior no fim do dia. Hoje a diferença é muito grande, tanto dos produtos, que pode considerar de uma qualidade muito boa, variadas, com preços estabilizados, que não tem aquele aumento diário, como era antes. Então, sem dúvida que atualmente está bem melhor. Com o plano real, de 1994 a 2009, a inflação acumulada foi de 196,87%. E de 2004 a 2010, sempre esteve dentro das metas do governo. De acordo com o IPEA, o controle da inflação se deve à política de juros do Banco Central, que atualmente é de 12,5% ao ano. Um real que tem valor variável em relação ao dólar, o chamado câmbio flutuante. E a economia que é feita todo ano pela administração pública, o superávit primário. O IPEA também analisou os quatro indicadores que compõem a inflação. A conclusão é que enquanto os preços de alimentos, bebidas e serviços pressionaram a inflação para cima na última década, as tarifas de energia elétrica e telefonia e os preços de roupas e automóveis pressionaram a inflação para baixo. No começo do plano real a inflação foi controlada, a gente teve problemas com o crescimento da economia, ficou muitos anos crescendo pouco, o desemprego muito alto e agora a gente está com as duas coisas, inflação controlada e desemprego baixo ficando crescendo. Portanto, a gente está numa situação bem favorável. Até 15 de agosto, a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça vai selecionar propostas de pesquisas de instituições acadêmicas na área de direito. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Bom, a seleção faz parte do projeto Pensando o Direito, que pretende equilibrar a produção científica em todas as regiões do Brasil. E as equipes que vencerem, ou seja, que forem selecionadas, vão receber 75 mil reais para desenvolver a pesquisa. E caso haja participação de algum pesquisador vinculado a instituições do Norte ou Nordeste, esse valor pode chegar a 85 mil reais. E quem nos dá mais detalhes é Marivaldo Pereira, que é secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Boa noite, secretário. Bom, qual o principal objetivo desse projeto Pensando o Direito? Já foram selecionados quantos projetos? O projeto existe desde 2007, já patrocinou mais de 40 pesquisas e hoje se consolidou como o principal projeto de financiamento à pesquisa jurídica em todo o país. O objetivo do projeto é democratizar o acesso ao processo de elaboração normativa e aproveitar a riqueza do conhecimento produzido na academia para solucionar problemas enfrentados no dia a dia do cidadão brasileiro. Então o Ministério pretende colocar em prática essas propostas? Sem dúvida alguma, grande parte dessas pesquisas são utilizadas para subsidiar o posicionamento do Ministério em relação a várias propostas que estão em tramitação no Congresso Nacional e também para a elaboração de propostas que são encaminhadas pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional. E quem tiver interesse então, quem pode participar? Só pesquisadores com doutorado? Como é que funciona? São pesquisadores com doutorado ligados a universidades que poderão apresentar suas propostas até o dia 15 de agosto e as propostas que se mostrarem mais compatíveis com os temas destacados serão selecionadas. E quais os principais temas? O senhor tem como adiantar aqui para a gente? Entre os principais temas nós temos o tema da execução penal que tem como foco verificar o que acontece com o preso durante a execução penal, se ele tem assistência jurídica, por que o preso acaba ficando abandonado durante a execução penal e acaba cumprindo um tempo muitas vezes superior àquele previsto na condenação como os vários mutirões realizados pelo Poder Judiciário têm demonstrado. Um outro tema de grande relevância é o tema que trata da situação das terras públicas ocupadas ilegalmente. Como é, como funciona hoje o procedimento para a retomada dessas terras que poderiam ser utilizadas para reforma agrária ou para outras finalidades, para obras públicas, outras finalidades e acabam gerando tantos conflitos em nosso país. E por fim, um tema de grande importância trata da internalização das normas relacionadas ao Mercosul. Todos sabem que o Brasil tem um procedimento de internalização muito mais lento do que o dos outros parceiros do Mercosul e isso acaba gerando alguns problemas. E por que esse incentivo financeiro maior para pesquisadores de instituições do norte e do nordeste do país? Ao longo das últimas edições nós verificamos que essas regiões costumam apresentar poucas propostas. Então o nosso grande objetivo é incentivar a apresentação de propostas dessas regiões para que a riqueza do conhecimento específico dessas regiões esteja presente nas pesquisas e possam nos ajudar no dia a dia. E os critérios de seleção para a gente encerrar? Os critérios serão selecionados aquelas propostas que estejam mais, que apresentem mais subsídios concretos para a elaboração de normas, para alterações normativas e que coincidam com os problemas que nós queremos atacar. Ok, muito obrigada pelas informações secretário. Vale lembrar que as inscrições terminam dia 15 de agosto e as instituições selecionadas vão ter até março de 2012 para desenvolver as pesquisas. Mais informações no site do Ministério da Justiça. O Exército Brasileiro fez uma demonstração do funcionamento do sistema Astros de Foguetes. O trabalho do Exército é para demonstrar a importância da indústria nacional no desenvolvimento e na produção de materiais de defesa com tecnologia. Veja na reportagem de Carla Wattier. 3, 2, 1... Os foguetes atingem alvos de até 90 quilômetros de distância. Com tecnologia brasileira, o equipamento foi utilizado na Guerra do Golfo na década de 90. O sistema Astros 2 é formado por seis viaturas. É o braço forte do Exército. Alto poder de destruição, fácil mobilidade. Apenas mudando a munição é possível aumentar a área atingida e a distância também. O carro de comando de controle, totalmente informatizado, coordena as etapas de lançamento de foguetes de forma rápida e precisa. O treinamento realizado hoje em Formosa, no estado de Goiás, foi acompanhado pelo ministro da Defesa, Nelson Jobim, e pelo vice-presidente da República, Michel Temer. Foi uma experiência extraordinária, mostrando a evolução tecnológica do nosso país. Você só pode estar ao lado dos grandes países se você tiver instrumentos de defesa também grandiosos como estes que nós vimos e outros que poderão vir mais adiante. Para se ter uma ideia da capacidade de todo o sistema, é possível lançar quase 200 foguetes em apenas 16 segundos. Tecnologia que faz o Brasil referência mundial na área de artilharia. Uma posição que o país não quer perder. A AVE Brás e o Exército Brasileiro são parceiros na fabricação do Astros 2 e o sistema está em produção desde os anos 80. Agora, a meta é adquirir uma frota mais moderna, capaz de lançar mísseis com alcance de 300 quilômetros. Um custo para os cofres da União de 960 milhões de reais e que pode retornar por meio da balança comercial, já que o país exporta com sucesso esse material para a Ásia e Oriente Médio. Já existem países que demandam esse produto, mas a primeira pergunta que fazem é o seu país adota, o seu país tem. Enquanto a gente não tiver, pelo menos a primeira, fica difícil de nós mantermos esse nicho, ocuparmos um nicho um pouco maior no mercado internacional. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, deixou claro que é interesse do governo que o Exército se modernize. Nós estamos trabalhando nesse sentido e vamos desenvolver o processo em relação à Vibraz e vamos recuperá-la e vamos, exatamente, já está na municípia da fazenda, a decisão vai ser tomada dentro de pouco tempo e nós vamos ter condições de dar continuidade a esse acervo tecnológico que não pode ser perdido. Há interesses, inclusive, mundiais na aquisição desse material. Lembre-se que a última exportação que fizemos da Vibraz foi para a Malásia. A Malásia comprou 219 milhões de euros desse material, exatamente desse aqui. Nós temos agora que desenvolver e atualizar essa tecnologia, inclusive digitalizando. Nove empresas já estão cadastradas para produzir tablets no Brasil. Para abaratear o preço, as empresas vão receber benefícios como isenção de PIS e COFINS e a redução em 80% da cobrança do imposto sobre produtos industrializados. A informação é do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, hoje no programa. Bom dia, ministro. Nós fizemos uma medida que significa uma diminuição de impostos que vai dar uma redução de custos de até 36% no preço dos tablets e a última informação que eu tive lá do Ministério de Ciência e Tecnologia é que já temos nove empresas cadastradas para produzir. Algumas devem começar a fazer em agosto já equipamentos aqui no Brasil. Portanto, deve dar um salto grande no consumo porque vai baratear o preço. Tem muitas empresas, a concorrência acirrada entre elas. E como é um equipamento bastante ambicionado, vamos dizer assim, pelas pessoas, com certeza vai ter vendas compatíveis. A população está com um poder aquisitivo bom. Eu acho que vai, com perdão da palavra, vai bombar no fim do ano vender a venda de tablets e com certeza isso vai ajudar a abaratear o preço também. O ministro Paulo Bernardo também afirmou que o governo tem apoiado iniciativas para oferecer também internet de graça. Além disso, o Brasil vai contar com maior acesso à rede mundial de computadores por meio dos novos celulares de quarta geração que começam a ser lançados no mercado ainda este ano. A nossa meta para 2014 é chegar com 5 megabits. O ano que vem nós vamos ter a licitação do celular de quarta geração, que é uma tecnologia que permite operar até 100 megabits de velocidade. Então, evidente que nós não estamos colocando isso com o mesmo patamar de R$ 35,00, mas a nossa previsão é que em 2014 nós vamos ter um quadro completamente diferente em termos de internet. Com relação à ideia de internet gratuita, muitas cidades têm projetos de cidade digital, conexões na praça e nós somos favoráveis. O governo federal, inclusive, tem apoiado esses projetos. Agora, isso não vai ser uma regra. Nós não temos plano para colocar internet à disposição de toda a população de graça, até porque nem água funciona assim. As pessoas pagam por mês lá uma conta para acessar e a internet vai continuar sendo assim. E o ministro lembrou que vence em setembro o prazo para as empresas se adaptarem às mudanças para oferecer internet a R$ 35,00. Os Jogos Mundiais Militares, que acontecem no Rio de Janeiro até o próximo domingo, reúnem cerca de 7 mil atletas de 113 países. Até a saúde pública está sendo testada durante os jogos. Com o grande fluxo de turistas e atletas, o Ministério da Saúde montou um centro de operações que controla possíveis emergências. E o Brasil continua na segunda colocação no ranking de medalhas dos Jogos Militares. Até o início da noite, 62 medalhas foram conquistadas, sendo 20 de ouro, 21 de prata e 21 de bronze. Mais informações sobre os Jogos Militares na internet, na página www.rio2011.mil.br Amanhã é o último dia da campanha de vacinação contra o sarampo em oito estados. Crianças de 1 a 7 anos devem tomar a vacina. A campanha de vacinação contra o sarampo, que começou no dia 18 de junho, termina amanhã em oito estados. Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Crianças de 1 a 7 anos devem tomar a vacina. Nos outros estados e no Distrito Federal, a campanha será de 13 de agosto a 16 de setembro. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 95% das crianças nessa faixa etária. Os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais monitoraram de janeiro até 20 de julho deste ano mais de 6 mil focos de queimadas no Brasil, com destaque para a região centro-oeste. E o governo quer unificar, a partir de agosto, as ações de combate às queimadas e aos incêndios florestais. Imagens de satélites meteorológicos e mapas do Instituto de Pesquisas Espaciais são algumas das ferramentas que contribuem na formulação do plano de prevenção e combate às queimadas. As discussões reúnem vários parceiros. Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, Instituto Chico Mendes, Ministério da Defesa, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, FUNAI e corporações de bombeiros. Diante da estiagem que já atinge a maior parte do país, principalmente as regiões norte e centro-oeste, cada área do governo envolvida nesse processo vem desenvolvendo ações específicas que vão ser integradas em um único plano. A Secretaria Nacional de Defesa Civil já está pronta para atuar nas ocorrências de queimadas. Cabe à Secretaria, é um plano de capacitação para todos os agentes envolvidos, como organizar o desastre no cenário, isso é importante para que a gente possa ter o menor número de equipamentos envolvidos e uma maior eficiência. O Instituto Chico Mendes também já está alerta para agir em casos de grandes incêndios florestais. A gente trabalha em conjunto quando há um incêndio de grandes proporções, fazendo com que a gente tenha uma disponibilização de recursos, junto com outras instituições, para um combate mais efetivo. O Centro Especializado do Pré de Fogo do IBAMA vem implantando brigadas nos municípios onde as queimadas são mais críticas, entre outras ações. Atualmente, nós estamos trabalhando no Centro Integrado de Multiagências, que é chamando os órgãos de resposta, principalmente, o Corpo de Bombeiros, o ICMBio, que é o Instituto Nacional que cuida das Unidades de Conservações Federais, a FUNAI, com as Serras Indígenas, e também alguns parceiros, como o Político Rodoviário, o Político Federal, o Ministério da Defesa, para poder consolidar uma resposta rápida de pronto emprego. A Controladoria Geral da União abriu hoje mais quatro sindicâncias e processos administrativos por causa das denúncias de irregularidades no Ministério dos Transportes e em órgãos vinculados à pasta. Em nota, a CGU informa que agora já são sete investigações abertas para apurar as denúncias envolvendo os servidores do Ministério dos Transportes. Estão sendo investigados indícios de direcionamento de recursos para empreiteiras que têm convênios com o Ministério, além do superfaturamento em obras. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa noite para você e até amanhã.